Eita de chão, né? Lelele, 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 lelelele. Que você engraçada de frente das câmeras. Puh, São Paulo. Tanto bode, usa bem o corpo para fazer essa parede. O senhor sangue da doberta, que possui essas formas perigosas da verdade. Ah, boa aí, mano. Tive de São Paulo, Rogério, e o Senhor na bola. É retrema, velho. A cobrança pode mudar. Vai para a cobrança o time do São Paulo. Jorge Wagner ou Rogério? Prepara, prepara. Rogério ou Jorge Wagner? Na primeira do Rogério, o goleiro pegou. E no rebote sai o gol. Vai pintar a capa. Fica ali perto, não respeita a distância. Leva cartão amarelo, Paulo Wagner. Tá certo o juiz. A regra é clara. 9,15m da bola. Olha lá, ó. Olha o círculo. O Paulo Wagner está ali, menos 9,15m. Pensando que um vai tocar para o outro e ele vai lá cortar. Continua. Fora da distância. Bateu, Rogério? Uh! Passa perto. Bom tiro!